Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje vamos ver como é possível alguém espelhar a tela do telemóvel no computador. Com o meu smartphone, eu vou espelhar esse smartphone, vou conectar o cabo USB aqui pessoal e vou espelhar dentro do meu computador. Como é que eu faço isso? Para você aí, alguém que quebrou o LCD ou o TAT, você tenha quebrado aí sem querer, então tem alguns contatos é importante e você não pode retirar porque a tela, o TAT não tem aquele contato, então no vídeo hoje eu vou ajudar a vocês a espelhar no seu Android no computador. Como vocês podem fazer isso? É muito simples pessoal, para começar vocês vão ter aqui o aplicativo aqui chamado Script, isso mesmo, para quem utiliza uma operadora de 64B, vai ter que procurar aí, infelizmente eu procurei, não encontrei, apenas encontrei o 32Bet e que é esse que eu vou te link na descrição do vídeo. Ah, vocês vão para o meu blogger e baixem aí esse aplicativo e sigam as instruções. Pessoal, começando, primeiramente vocês, vamos então na tela do meu computador para ser mais, mais fácil, como vocês estão a ver aqui, esse é o meu ITLS 13, aqui espelhando no computador pessoal, como estão a ver aqui, ah, eu estou aqui, ah, qual será o passo a seguir? Vocês vão ter que ter este aplicativo aqui pessoal, este, este, vocês vão extrair, após baixar lá no meu blogger, o link está na descrição, vão extrair, vai ser assim, assim pessoal, deixem, ah, vão no telemóvel, antes de se conectar, né, vão no telemóvel, ah, vão procurar aí a cerca do telemóvel, vocês estão a ver, a cerca do telemóvel, acho que lá embaixo pessoal, aqui, cerca do telemóvel, vamos procurar aí o número de compilação, aqui, aqui pessoal, vamos clicar aqui quatro vezes, até você ser um desenvolvedor, aqui, vocês estão a ver, eu já sou e não preciso, não é, então, é só para vocês, daí a opção desenvolvedor estará disponível para vocês, entrem em mais configurações, ah, venham aqui, opções do programador, aqui pessoal, entrem, e vão procurar a e-depuração USB, USB, procurem a e-depuração, aqui está, aqui, aqui pessoal, não estará ativo para vocês, ah, aqui não estará ativo para vocês, então, você vai ter que ativar essa opção aqui, para que, ah, para que o modo de depuração seja, ah, ativo aí para vocês, então, feito isso, aqui, vou, aqui, feito isso, ah, eu vou cortar aqui, aqui como vocês estão a ver, ah, a pasta que você extraiu, entrando, vão procurar executar pelo script.es, este aqui pessoal, este, vão executar ele, executou ele, aí está, como vocês estão a ver, a tela do teu telemóvel, como vocês estão a ver, a tela do teu, do, 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 do Android, está aí, aí saindo, normalmente, pessoal, após vocês colocarem o modo de depuração, foi uma falha, após se colocarem o modo de depuração, conectem o cabo no computador, e aí, então, executem o aplicativo, foi uma falha aí, desculpa, pessoal, sim, aqui então, vocês estão a ver, aí, a tela do meu, do, do meu telemóvel no computador, eu posso fazer aqui, qualquer coisa, pode assistir até fazer ligações dentro, ah, usando o computador, aqui, não tem problema, pessoal, então, no vídeo de hoje, foi esse pessoal, se você deixou, inscreva-se aí, o nosso primeiro vídeo do canal, ah, tem vários vídeos aqui, mas não fazem parte, como eu expliquei na segunda-feira, dentro, que eu iria mudar, ou o conteúdo que eu trazia, então, pessoal, este é o primeiro conteúdo, ah, do, do, do canal, então, espero que vocês gostem aí, e deixem o seu like, e se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, não sejam inscritos, e vamos aí, fortalecer o canal, obrigado aí, pessoal, até no próximo vídeo.